E aí, voltamos com mais gameplay de Warhammer 40k, Fury Eternal, essa DLC que nos deu o nosso Tecnomarine, que é a classe nova, e só, porque as missões são todas iguais, galera. Vambora avançar aqui a pesquisa, onde a gente vai liberar a missão de enfrentar a nave mundo Eldari, que é a missão que a gente vai estar fazendo nesse vídeo aqui. A história é a mesma coisa, galera, não muda nada. Só tem algumas missõezinhas. Conclusão. Não você vê? Such power echoes in the winds of the Warp, whispering of a birthplace, the source of their power. I believe the answer to every question will be found there. Inquisitor, you listen to voices in the Sea of Souls? Do you object to my methods, Knight? You were only human. You walk a dangerous path. I am a sanctioned Inquisitor of the Ordo Malleus. This petty dueling is unproductive. Inquisitor, you have located this site? Have I not said it? The Seed's energy points here, to the heart of an Eldari craft world. The craft world Usaria. In the Warp's Tides, I saw visions of it overrun. The inhabitants slaughtered by the plague god's servants. Now, its Wraithbone ruins act like a protective cocoon, shielding the Bloom's foul energies from detection. Such a blasphemous site will not be unguarded. Existing archives suggest this craft world is dormant. A swift strike could yield valuable data. Your tech priest is, as always, on point, Commander. When the time comes, and I urge you to make it soon, I will accompany your knights through the ruins of the craft world, and extract the truth with my own hands. Ok. Vamos lá. Vamos invadir a nave mundo. Vamos colocar umas pesquisas aqui pra fazer. Portal do infinito. Ahn... Viólogos inúteis. E nada tem a ver com o objetivo. Vambora, galera. Vamos invadir... Ah, tem três missões aqui. Uma tecno... Nossa. Não dá pra ir lá, não. Essa missão de tecno... Tecno... Dessa merda... Dessa doença nova, não tem como fazer, não. O que a gente pode fazer aqui é a missão da nave. É, a missão da nave que a gente vai ter que fazer, definitivamente. Vamos fazer. Baterias bélicas. O que a gente pode botar pra upar na nossa nave? Vamos colocar o Libris Malius. Pra gente poder fazer pesquisas mais rápido. Beleza, vambora. A gente só vai conseguir fazer uma missão. E aquela lá embaixo, na nebulosa, não tem como fazer, não, galera. Por enquanto, nesse vídeo, a gente só invade a nave, o Saria, e... E faz alguma missão. E faz alguma missão. Aí, vambora. Sim, vambora, galera. É o seguinte... Eu não vou trocar nenhum personagem. Nenhum. Deixa eu pensar aqui rapidão. Vamos colocar um item aqui melhor no nosso personagem. Tira essa granada dele e coloca esse incenso. Um incenso. Pronto. Pra ele ter ponto de determinação e poder usar as habilidades dele mais facilidade. Não vou trocar nenhum personagem. Vai todo mundo assim. Vambora. 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 O que é a sua vontade? Vamos sair! O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Eu vou conciliar. Ela não agra não, mano. Caramba, não agrou! Eita mano, eita preula! Colocaram quatro demônios. Normalmente são quatro gordinhos, galera. Preparam para se engajar. Ok, tem quatro demônios aqui, então vamos fazer o seguinte. Não sei se eu vou apanhar aqui. Vamos dar Overwatch aqui. Esses demônios andam para cima da gente. Eu estou com você. Não tem muito o que fazer aqui não. Vamos dar Overwatch aqui. Eles bloqueiam um ataque corpo a corpo, sempre. E eles vêm para cima da gente. É o que eles fazem. Eu estou com medo de tomar um tiro daquela arma ali, galera. Vamos ir para cá. Onde o cover é... O cover é mais forte do que ali na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, comandor. Como... ...instruído. Vem para cá. Tiro, não vai pegar. Ah, até pega um tiro neles, né. Não vale a pena não, está muito longe. Ou vale. Acho que tanto faz, né. Não bate. Nossa. Não, não. Aí, ele tomou tiro. Filho da mãe. Ele bateu. Eu pensei que ele não fosse conseguir me bater, cara. O último não consegue bater, não. Tá muito longe. Destruiu o cover. O canhão ali. Esses inimigos eram pra ser fortes, mas eles não são tão fortes assim. O que? Para o Emperor! Eleuza tá morrendo. Cara, eu vou dar um dano alto nesse aqui. Fio no target. Infelizmente, não deu crítico. Beleza. Deu pra tirar a vida o suficiente. Vamos tentar de novo aqui com esse aqui. Vamos finalizar esse aqui. Vamos finalizar esse aqui, velho. Eles acham. Eu tava vendo o pessoal falar sobre isso. Eles acham que aumentar o número de inimigos vai dobrar a dificuldade. Na verdade, vai triplicar a dificuldade. Você botar... Dois inimigos no caso do jogo. Se eu matar um inimigo... Se eu matar um inimigo... E eu não tenho nenhum problema, mas eu vou tomar três ataques no próximo jogo. Então a dificuldade aumentou. Triplicou no caso, né? Não sei se foi intencional que fizeram isso, mas... Triplicou a dificuldade. Não ficou mais... Não ficou mais justo. Com oito. Com oito. Com oito. Com oito. Com oito. Com oito. O inimigo está morto! O inimigo está morto! Meu bicho tem exaurimento! Exaurimento? O que é isso? Resistência? Caramba, a gente perdeu a resistência de tudo! Vamos bater no bicho! Ele defendeu, mas a gente mata ele no próximo turno! Beleza Purifica a arma aqui Que tava atirando na gente Essa missão é uma missão grande E pra gente não tomar cuidado A gente se ferra aqui Vamos tentar tomar o máximo de cuidado possível Se você insiste Estou pronto Vou curar o nosso personagem ali sem gastar ponto Vou precisar dos pontinhos pro final da missão E vambora Ali na frente vai ter mais um combate Se a missão tiver igualzinha Ela era no original Sem a DLC A gente vai ter um combate ali na frente As ordered Here With haste Enemies near Weapons ready Sim, sim. Vamos trigar o combate e atrair os inimigos pra cá, acredito que seja a melhor estratégia. Nossa! Olha, o tanto de armadura que esse bicho tem, hein? Tá de sacanagem, jogo. Tá bom, não tem problema não. Você tá com... Esse é um... Nossa, esse é um Plague Marine, cara. Plague Marine é uma unidade forte. São dois Plague Marines? Meu Deus do céu, eles duplicaram os inimigos do jogo. É, o jogo tá bem mais difícil, galera. Ok. Eles duplicaram os inimigos. Sim, comandor. Sim, comandor. Sim, comandor. Ahn... Vão vim pra cá. O jogo! Troll! Boneco correndo. Sim? Vão vim pra esse lado aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Não tem... É... Muito o que fazer aqui não. Isso vai ser feito. E eles vão ter que vir pra cima da gente, os inimigos. Ok, a gente vai tomar tiro. Beleza, ficar aqui parado não rola. Ahn... Vim pra cá... Acho que a melhor estratégia aqui é atirar no inimigo grandão, né? Não tem porque não atirar nele. Ele tem... Bastante armadura. Vamos tirar a armadura dele um pouco. Não critou, mas valeu a pena. Fale! Eu posso banir, não posso? Ah, eu vejo um demônio e deban ele. Eu posso banir, mas por enquanto não. Unleash me. Eu posso banir. O que é o seu poder? Hum... Esse jogo é injusto, cara. Vamos lá. Qual é o seu Will? Seu comando! Você vai sair! vamos fazer o seguinte o storm vai ter que vir aqui vai ter que fazer alguma coisa com esse bicho aqui caramba storm vamos usar inquisidor avakir também aqui no meio aqui tem um cover aqui droga hein a vai morrer o bicho o bicho aqui vai morrer não vai nem sobrar nada dele é ela vai dar um tiro só e vai morrer meu deus do céu não dá dano galera caramba não dá tanto vamos lá tirar nele será que eu consigo atordoar ele acho que é difícil não não conta os tiros que eu dei não conta como atordoamento ele vai morrer vamos tomar tiro do canão ali nossa senhora beleza tomamos tiro perdemos a armadura da inquisidora vamos sair de perto desse canhão aqui não tem porque ficar perto desse canhão tá contra esse canhão aqui é burrice eu acho que é melhor eu não avançar tanto assim não é se você insistir terei como chegar lá com o meu personagem como você vai dá pra charjar hum acho que eu consigo nossa eu vou acertar meus amigos se eu fizer isso eu vou apoiar meu e aí o ahm vai tomar tiro a e aí Gritão não vai dar, né? Minha pedra é a sua Com eu, meus irmãos Eu tenho que ser armado A batalha já esclareceu, Commander O que é o seu objetivo? De uma vez Estamos próximos, eu consigo sentir Eu estou aqui para servir Isso vai ser feito Aqui Estou pronto Sim, senhor Vamos ter que purificar a torre dali Do outro lado também para poder dar a volta Desgraça Eu estou ocupada Minha pedra é a sua Tá bom, vim para cá Hora, irmãos Lembrando que nossos personagens, eles estão com HIV, né? Todas as resistências deles estão zeradas Do outro lado também para poder descer Todos os inimigos Esses são os inimigos Minha pedra 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 O que é isso? O que é isso? Hum, vou trigar os inimigos ali. Nossa, cara. Quatro gordinhos. É tudo Plague Marine, cara. Ahn, vamos vir pra cá, pra trás. Às vezes. Seus ordens. Eu estou com você. Ah lá, o cara tem 15 de armadura. Aquilo ali é nojento. Aquilo ali é simplesmente insano, tá, galera? Isso que eles fizeram com essa DLC, ó. Mais 15 de armadura. Isso não faz sentido. A dificuldade ficou muito insana. E o jogo tá no normal, tá? O jogo não tá nem no difícil. Pra ficar tão ruim assim. É que só... Eles só... Deixaram muito difícil mesmo. Duplicaram o número de inimigos que fica aparecendo. Pouco aparece inimigo novo. Beleza, tomei granada. Tomei granada. Advanta com impuridade. O cara atirou. O cara atirou ainda, mano. O cara atirou ainda. Os caras andam pra caramba. É, beleza. Estou ocupada. Vamos dominar a mente desse... Não dá pra dominar. Será que ele resiste a todas as aflições? Vamos ver aqui. Armadura. Eu acho que ele não resiste a dominar. Vamos ver. Boa, dominado. E vamos correr cá pra trás. Você está seguro, comandante? Sim, comandante. Vamos agora. Comandante? Acho melhor não ficar nem avançado aqui. Minha espalda é sua. Não dá pra avançar com ninguém, cara. Tá entupido de inimigo ali. Enleque-me! Com haste! Nossa senhora, arrancou a armadura do cara. Ah, não, cara! Como é que pode? Você não pode me ajudar. Não pode andar tudo isso. Ele anda tudo isso, cara. E ainda atira. Tem algo muito esquisito com esse inimigo aí, cara. Algum update no jogo deixou o inimigo extremamente forte. O poder das mutações é dobrado. Meu Deus, cara! Cada coisa que eu vou te encontrar, mano. Sim, comandante? Para o Senhor! Para o Senhor! Você vai te ajudar! Se você insistir. Me enlouque. O que é a sua vontade? A morte para o inimigo! Nós somos o Hammer! Um ultra-safe agora. E vamos correr para cá. Vamos correr direto para cá, para trás? Não tem muito o que fazer não, galera. Está todo mundo empecheado. Olha isso, cara. É insano, cara. Ao seu serviço. Estão preparados. Ao meu caminho. Mas... sei lá. A dificuldade parece que está bugada. Boa! Tomou mais um tiro ali atrás. O nosso inimigo que a gente dominou está fazendo um estrago. Aquele cara não tem mais armadura. A gente já pode ir nele e matar ele. Me acertou, cara. Beleza. Destruiu o cover dos caras. Beleza, Scratch! O que? O que? Não sei, cara. Não sei, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Não sei se vem pra cá. Estão preparados. O inimigo que está lá atrás. Eu não sei se volta. Eu estou confuso agora. Storm! Gliding through! Ignore as wounds! O que é a sua vontade? Estou ocupada. O que é a sua vontade? Estou ocupada. O que é a sua vontade? Vamos buffar o nosso aliado ali. Não tem muita escolha aqui não. Eles realmente não deixam muita escolha pra gente nesse... Nesse jogo aqui. Do jeito que o jogo está. Cheio de inimigo duplicado. O que é o inimigo? O que é o inimigo? A sua vontade. É a sua vontade. Agora é um problema para nós. Cacá... Eu estou aqui para servir. Isso será feito. Caramba, cara. Abre o fogo! Os caras têm muita vida. Ignora os wounds! Eu estou concentrando. Como instrução. Mata. Pronto, acabou. Para tudo isso. Porque o jogo entupiu de inimigo com muita armadura. Olha só. Eu já estava planejando isso. Vamos ver a merda que vai acontecer agora. Se o cara jogar uma granada ele acaba com a gente ali. Jogou uma granada. Haha! Jogou uma granada. Jogou uma granada. Jogou uma granada. Jogou uma granada. É isso, senhor? Cara, olha a quantidade de armadura que o bicho tem Sim, comandante Ah, vamos lá Toma posição Desgraça-me É isso, mano A quantidade de armadura que o desgraçado tem é incrível Vamos dar um dano bom aqui Pronto, pega a semente, a tordoa Nossa senhora, cara Ahm Vai ficar com o Ok Ok Tá atordoado Vem até aqui Já não tem o que fazer aqui não, mano Purifica a metralhadora, a metralhadora, a arma aqui I am here to serve Avançando Tomara que eu não leve um tiro Sinceramente Vindo pra esse lado aqui Vou levar um tiro vindo pra esse lado aqui Meu Deus, menos um de pontos de vida máximo, tá horrível, cara A gente tá todo ferrado aqui nessa missão aqui, tá, vamos lá Eu tô sem ponto pra usar Eu tô sem ponto pra usar, cara, esse jogo é nojento Eu vim aqui Eu preciso de pontos para usar, eu vim pra cá pra cima Purifico o canhão aqui Tomara que eu não tome tiro Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos vir aqui pegar essa semente E a gente consegue mais um de determinação Vamos vir até aqui Sim, comandante Não rola aí lá pra frente com a vida baixa não Meu foco me falha Sim, senhor Eu já estava planejando Shiva, Shiva, Tanuri, Shiva Inquisitor, rapidamente Ok Movemos a Vakir Ela vai abrir o portal É a mesma coisa que um antigo Não vai ter que abrir Ela vai abrir o portal Vai abrir o portal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ac管ê-lo? Me empresa. Esse é um grande problema que essa DLC tem. Eu não vejo mais nenhum problema nela. Esse problema desta Service difícil. O resto para mim não é um problema, não. Para mim tá tranquilo. A questão da dificuldade das missões também é um problema, galera. As missões de peste, né, da tecnofagia, que é o nome da doença, elas têm um problema de scaling, né? Por exemplo, elas têm uma dificuldade extrema desde o começo. Como eu vou fazer uma missão de dificuldade extrema no nível 1? Os meus cavaleiros do nível 1, sabe? É quase como se a todo momento fosse ter uma missão extremamente difícil. É mais ou menos assim que é as missões da DLC. Elas são difíceis a todo momento, não tem um meio termo com as missões da DLC, são difíceis pra caramba. Eu estou com você. Ok, acabou o combate Beleza, conseguimos acabar com o combate Então mudou aqui Essa missão era mais difícil Quando o jogo lançou Então acabou o combate Os pontos voltam e a gente volta A andar com os bonecos, tá bem diferente Essa missão era extremamente difícil Quem assistiu A série do canal Dessa missão aqui Vai lembrar que eu sofri Eu apanhei aqui Você deve se derrubar imediatamente Inquisitor É um escuridão muito taxado Para o mais elite do emperador Você não quer isso Eu não acredito que esses caras consigam chegar até aqui não Mas eu vou colocar o Overwatch aqui Eu não vou pra cima de ninguém não A gente tá safe aqui A gente fica tranquilão aqui Eu tenho medo de... Beleza, a gente coloca todo mundo num canto Aí vem inimigos do outro lado Vamos vir aqui com o nosso justiça Porra deiro Vim aqui na frente Deixar os inimigos virem pra cima Ah, não chegou não Não consegue chegar, né, otário Tem range pra andar aqui Oh, o Kadex O Kadex é o chefão daqui Será que a gente consegue matar o Kadex? Puxa, teleportou meu personagem pra longe Tá, beleza Esse aqui já não vai atacar Seguinte Eu acho que a gente consegue derrotar o Kadex num turno só Tem quase... Se bem que o cara foi movido pra longe, né Desgraçado Tá, vamos fazer o seguinte Caramba, mano O cara que... O cara que ia matar o Kadex Foi jogado pra longe Ia reflexos ao ser atingido Vou atirar nele Se algum dos reflexos for pra perto Pra ele chegar A gente fica na vantagem Que, ó, ele apanha Boa, foi lá pra cima O Kadex é um personagem meio forte Que a gente enfrentou Na campanha Na primeira vez Inclusive ele é a razão Da gente ter tanta dificuldade Nessa missão aqui Eu preciso saber Qual dos dois é a reflexão Qual dos dois é o verdadeiro aqui Vamos dar uma olhada aqui Unleche-me Vim pra cá Vai dar três Tem um Kadex aqui em cima também Peraí, vamos ver Dependendo de qual for o verdadeiro Falso Beleza, esse era o falso Vamos atirar nesse aqui Era o falso Ok Então o Kadex verdadeiro Esse aqui Vai apanhar Ou tem mais reflexões pra cá Não, não tem mais nenhuma reflexão Esse Kadex vai apanhar agora, hein, galera Se preparem Será que ele vai teleportar Depois de apanhar Vamos dar uma porrada nele Não, não deu não Vamos dar uma mão de martelo nele aqui Talvez a gente consiga derrotar ele Vínculo maldito O alvo não pode mais Vínculo maldito Desativa saldo poderoso Teleporte maligno Nuvem de mosca Cara, acho que é melhor Atirar o teleporte dele Pronto, não pode mais fugir da gente Melhor coisa que a gente fez com ele Foi isso Tirar dele a capacidade de voar De fugir da gente Com eu, meu irmão O negócio é o seguinte Protejar Vakir Se tornou um objetivo Secundário Na nossa missão Vamos vir aqui Vamos dar mercúrio pra você Dá pra atacar com dois personagens, galera Ih, não dá não Dei mole Dei molinho Não tem problema não Opa, critô Desativa Vínculo maldito Vínculo maldito é a habilidade que ele usa Que ele vincula um boneco nele Aí eu não posso dar dano nele Porque eu vou estar atacando meu aliado Se ele não tem como usar isso aí Ele não consegue se defender de mim Desativa Salto poderoso Ele não vai mais poder fugir do grupo Se a gente derrotar o Kadex acaba, não acaba? Agora eu tô em dúvida Não acaba não Vai ficar com um de vida Olha como é desgraçado, galera Um de vida, Kadex O Kadex é um personagem que só é forte na dificuldade No hard do game No Legendary ele foi facinho pra mim Na primeira vez que eu joguei Eu tava bem equipado Eu consegui quebrar ele inteiro num turno só no Legendary Eu devia voltar a jogar esse jogo no Legendary Só que dá preguiça, galera Boa, derrotamos Derrotamos ele Ele tentou andar, tomou espadada No que ele tentou correr, o Interceptor matou ele É isso Agora a gente tem que proteger a Vakir por 5 turnos Que vai demorar um pouquinho Vamos matar esses inimigos aqui Eu tenho 2 de munição certinho, cara Ou não Vamos dar 8 de dano nesses inimigos aqui Os inimigos Esse aqui não tem nem mais teleporte, coitado O cara não tem nem mais teleporte, coitado dele E aí, senhor Mata Mata Eu acho que ele ressuscita Eu tenho quase certeza que esse cara ressuscita Ou não Ressuscita ou não, galera Tomou crítico O ruim dessa arma que eu tô é que não tem dano crítico pra ela Ele vai defender meu ataque, não vai? Ele não defende? Pera aí Ué Ih, ele não defende não, galera Esse inimigo aqui Ah, ele tem sim Ah, jogo troll Não tinha aparecido, não O jogo é troll Não tinha aparecido que ele defende Tava aparecendo, não Tem como descer ali, mano O que que eu faço? Ai, o que que eu faço, mamãe? Matar ele Ih, ele vai reviver, cara Eu sou o Fúria do Emperor Mas vai me bater? Se não me bater, não tem problema, não Me parece que ele só revive nesse turno Ele não bate, não Ah, o maluco do spray Do veneninho Esse inimigo é um problema Parece que ele não é problema, não Ah, não Ele bate sim Me cegou Corri, o médico vai cair Meu Deus Debilitado, beleza Um ataque só dá dano Os outros não dão dano Pode parecer ruim, mas não tá tão ruim não Todos os inimigos tem mais cinco de armadura Obrigado, jogo Aí você Aí o jogo sacaneou a gente Aí o jogo sacaneou a gente, galera Aí não tem como não Foi mal Aí o jogo sacaneou bonito O nosso personagem aqui Seu ordem Vou usar o servo crânio pra tirar os debuffs aqui Pronto, eu tô purificado com o personagem agora Isso é ridículo, cara O jogo simplesmente entupiu de inimigos iguais na tela E é isso Isso aqui custa Um de pontos de determinação Dois de determinação Eu estou aqui para vender Uma granada que vai dar dano na Vakir Não vai empurrar ninguém Não adianta jogar granada ali, cara Não adianta jogar nada lá Será que vale a pena tirar uma granada aqui? Dar dano em área Vamos dar dano em área Sol Jogar uma granada agora, talvez Não, não vou jogar granada nenhuma, não Vou bater Atirar normal Não dá dano, cara Irmão, como é que pode, cara? Não conseguiu defender Eu estou aqui para servir Defendeu o médico, mas o médico não tem problema para defender, não Me abençoar Me abençoar Eu sou a Fúria da Empress Beleza Agora Mais pontos de determinação para o cara aqui Eu não tenho como atacar ninguém Eu vou usar o Aesk Mesmo que eu ataque alguém aqui O bicho vai defender o ataque Ele sempre defende Vou dar tiro nele, vai Pronto, arranca as armaduras dele Tomara que ele não me bata no próximo turno Que é o que eu acho que vai acontecer Sim, comandor Não, era fácil ter defendido, maluco Maluco, por que que tu me defendeu? Resiste Eu vou errar tudo agora Vai defender, quer ver? Nossa, consegui matar o cara Eu sou a Empress Tomara que eles batam na Vakir Eu não queria que eles batessem na Vakir Mas, se eles baterem nela vai ser melhor do que bater em meus personagens Esticado Eles vão saber Sim, novamente, novamente! Atenção! Beleza, bateu nela Meu Deus do céu Eu tenho como curar ela Isso não é tão problema assim Foul heresy approaching Run them down What is your will? Cara, vou ter que recarregar e atirar Não tem condições não Recarrega aqui Ah, eles perderam a armadura já Eles são o foco no momento Qualquer outro inimigo é besteira Você quer nos Me enlique Ou não Acho que é bom dar um dano em área Eu dando dano em área Eu consigo finalizar esse cara aqui Esse aqui não tem ressurreição automática Só o outro tem Bate Beleza E vamos desativar a ressurreição dele E vamos desativar a ressurreição dele E vamos desativar a ressurreição dele Então tu purifica aqui Usa o Aege E morre Ficar aqui e apanhar É maluquice A gente vai morrer se ficar aqui Tô meio porrada ainda Beleza Beleza Mano Olha os gordinhos vindo pra cima Beleza Beleza Por isso EnfaARA Essa Beleza Você pode me halfar Sle scholarship Prontos! Eu juro que se eles arranjarem mais 5 de armadura de novo, com a próxima distorção, a gente vai ter muito problema. 11 Avance com impuridade! Beleza, gordinho! Beleza! O cara jogou a peixe ali! Comandante! Um milho de signaturas de Will have been detected. Beleza, faltam dois turnos para acabar. Eu ainda estou cego? Eu dou menos dano com ataque longo alcance. Sim, comandante. Eu não vou ficar me preocupando com a Vakir não, sinceramente. Se eu vier para cá eu me f***, se eu vier para cá eu me f***, se eu vier para cá eu me f***, eu só me f*** nessa luta aqui, galera. Se eu vier para cá eu me f***. Ao seu serviço. Tem que atirar, mano. É a única forma de garantir alguma coisa aqui. Esse cara revive? Não, ele tem vida. Dessa missão a gente volta tambaleando para a casa. Maranhosa. Fantasma. De dead, não vai berta baixa. Apernaço. Beleza. Beleza, nossa senhora, tô sem munição, tudo é troll aqui, mano. Não gritou, eu odeio isso, cara. Por que que eu tô empecheado, cara? Tipo, é... Bacana, jogo. Outro que cai para a Nights of Titan. Estou prontos. Porra. Por que que eu fiquei empecheado, cara? Parado, não faz sentido. Glidei por aqui. Eu nem sei qual é a maior ameaça aqui nesse jogo aqui. Qual é o inimigo que é a maior ameaça nesse momento aqui. Parece o da peste. No momento, né? Vamos tirar a arma dele. Morreu. O da peste parece ser o maior problema no momento. Ah, entendi, galera. Não pode atacar, não. Vocês estão vendo? Eu ataquei, empechei. Não tem problema, não. Se for. A gente ataca mesmo assim. Agora a gente reza para não morrer, porque a gente vai apanhar. Slither... Gifts... Ha, 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 ha. Slither... Eleven... Ruins! Ruins! Nossa senhora. Pain is beneath me. Vamos curar. Nossa senhora. Mais um. Pedeu a volta. Beleza. Nossa, a Vakir tem armadura. Ainda bem. Mais corpos que se juntam as rankas. Nós vamos com a pluma. Tenha. Apenas que tenha. Essa presença demonica desculpa nossos sensores. Eu não posso obter uma luta de teleportação. Sim, comandante. Nossa, o cara vai reviver ele, mano. Eu tenho que santificar minhas rondas. Vou curar você. Como ordenado. Gratitude. Sim, senhor. Purifica. Eu sou eu, meus irmãos. Unleash-me. Eu tenho isso. Cara, não é possível. Vamos ao Aegid. Vamos ao Aegid. Vamos ficar parado aqui. Não tenho o que fazer. Vamos recarregar. Não tenho o que fazer, não, galera. Deixa eu ver quanto dano a gente leva da peste. Dois só. O que é o seu will? Porra, se eu quiser andar, eu vou pisar na peste. É sacanagem, velho. Jogo troll, troll demais. Não sei se vale a pena vir aqui bater nesse cara. Vamos vir, vai. Em um instante. Eu tenho que refocitar, comandante. Opa! Arrancamos o bracinho dele. Seguem! GG, se ferrou. Comandante. Sleetha 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 Corro A saída do médico Médico ainda, cara. Porra. Esse tipo de missão me tilta, galera. É o tipo de missão que eu não tolero, não. É, acabou. Boa, Vakir. Acabou, galera. Ainda bem que acabou agora. Ainda bem que acabou agora. Ainda bem que acabou. A energia de um corpo emerge do warp. O warp se torne com tormento. O que fulnesses eu encontrei aqui? A Machine God favorece-nos! Caldo Drago! Caldo Drago! Has come! O Supreme Grand Master! Rejoice! We bring no skin. Rust! Spreading! Grey Knights Rally! Your Chapter Lord fights with us! We are the Hammer! Heed this. The warp's tides are thick with the same corruption ravaging this sector. A burst of its foul energy drew me here from the other side of the veil. I can see no end to this foul bloom. But I've learned the truth, my lord. Nergal means to spread this vile pox through five demonic reapers. Each sowing seeds of this vile harvest. This craft world was their fetid spawning ground. I commend your discovery. But the arch enemy is alerted to your presence. You cannot remain. I task you, Cartha Vakir, to end this blooms corruption. Cut loose this rot before it spreads to the wider Imperium. As you command, Supreme Grand Master. I'm tapping, I can't bowl, galera. I will clear this warp's interference so that you may return to your ship. Now go, in the Emperor's name. Teleportation lock acquired. For the Emperor! Third Ranger! Number 2 Number 1 Number 3 arrive Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar essa armadura aqui e vamos pegar o livro, o livro do aumento do nosso ataque. Espera aí, mais dois de dano crítico em ataque corpo a corpo? Mais dois de dano crítico. Eu vou pegar, vai. A gente apanhou, hein, galera? Como a gente apanhou nessa missão? Meu Deus. Todo mundo pôde nível, cara. Chega. Chega, interceptor. Olha o quanto de XP. Meu Deus. Caramba, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi Warhammer 40k. E eu deixo vocês aqui na cinemática. The astropathic choirs scream. O Inquisitor's interference has kindled this bloom, causing it to spread with a virulence previously unseen. Our astropaths have augured entirely new strains taking root, different from the putrid phage we've seen before. Objection. We are not equipped for a protracted campaign. I have already requisitioned further support from Grandmaster Kai. In the meantime, we are the only force in the region capable of contending with this threat. As for our companion... Inquisitor Vakia is meditating within the Libris. Hiding, more like. Perhaps you would both benefit from a moment in the Contemplation Chamber. If you would give me leave, Commander, I would attend to our Inquisitor personally. Nav servitors are cogitating. Commander, Dominus, Purifier. Ah, the things I've learned. Order is eroding, Inquisitor. Yet you sound ecstatic. You misread me, Knight. What we did was necessary. I am simply eager to move forward. Forward? We face the destruction of this sector. That conclusion is uncertain. Yes, exactly. Listen to the venerable Techpriest. We can't waste time lamenting a few minor setbacks. Setbacks? Do you have any idea what your... What our intrusion did was awaken the Bloom's germinating seeds. While this may have had the side effect of activating new strains of the Bloom, we have disrupted the Plague Gods' plans. Pure speculation. You exalt your carelessness as a triumph. This conversation, Vector, is unproductive. I will speak more directly, then, for the warriors among us. Your Grandmaster Kai had it right in one respect. The Bloom is quite similar to other Plagues of Nurgle we've encountered. What is unique is the vector through which it spreads. And that is? Reapers. Powerful demons. Incubated within the heart of that craft world. Each possesses a unique seed of immeasurable foulness. A prime seed, which carries a unique strain of the virus. The warp energy required to properly birth such demonic force into our space would be massive. But our... No. My intervention. Disturbed them before they were fully mature. That leaves them vulnerable. How can you be so certain? When I touched the Infinity Circuit, its avatar stirred for a moment, sharing a crucial insight. These Reapers can travel the arcane networks of the Aldari to spread this plague to different solar systems. We have already seen the results. Once a Reaper seeds a planet, the Bloom festers and grows until our prognosticars detect its presence. Often, too late for us to effectively intervene. Contention. Rumor activity appears localized. Why would they not spread to all corners of the galaxy? You make an excellent point, Dominus. I do not believe spreading this virus is the final goal. The avatar spoke of the Morbus. An event of apocalyptic implications. Five Reapers to open five charred gates. Then the Morbus will come. And you would have us trust this Xenos delusion. The avatar was weak but uncorrupted. Revenge is a motive crossing all genetic boundaries. You have a point. I suppose you also have a plan. Yes. Destroy the five Reapers. Without them, the Bloom cannot spread. Challenge. The Baleful Edict cannot travel the Aldari webway. No, we cannot. I will need a tool to track them by their sickly psychic stench. Impractical. We possess no artifact capable of detecting such profane spiritual resonance. Are you so certain? A shard of wraithbone. Pride from the infinity circuit that incubated the very evil we now face. I can bind the Bloomseeds to this vessel and hunt the foul Reapers by their psychic scent. Corrupt energies, Xenoarcheotech. Inquisitor, you stand on the precipice of heresy. I, no, we, stand on the precipice of victory, Ektar. Would you honestly prefer we defy the direct orders of your chapter, Lord? No. But I will be watching you, human. Spare me your preening, knight. Once I forge this tool, a Codex Toxicus will fall upon these Reapers with the wrath of the God Emperor himself.